Bom pessoal, bom dia a todas e todos. Então, muito brevemente, para não tomar o tempo de vocês, a FEZ há muito tempo trabalha em conjunto com o desenvolvimento de políticas públicas. Eu estou na FEZ hoje, mas sou PT desde criancinha, de família petista também. Então, essa é uma preocupação premente. Ou seja, esses debates que a gente traz em conjunto com a Perseu Abramo e com o diretório do PT aqui, são debates que vêm sendo tratados e pensados já há bastante tempo. E essa é uma discussão fundamental. Essa discussão da segurança pública, pensada pela esquerda, como o Paulo colocou hoje, ela passa necessariamente pelo modelo de desenvolvimento de sociedade que a gente quer, para ir muito além da mera questão da repressão, da criminalização, da judicialização das condutas. E eu acho que todos vocês vão ter aqui um excelente dia de debates. E vamos tentar fazer disso daí, ver se a gente consegue depois multiplicar e levar isso daí para outras esferas, para que a gente consiga avançar no tema. Obrigado. Joaquim? Tanto, deve ter em torno de 40 minutos de apresentação. Depois, se você tiver interesse em ter o conjunto da pesquisa, dos slides e tal, nós podemos disponibilizar o e-mail que a Vilma mesmo mandará para quem tiver interesse. Então, bom trabalho de dia inteiro para nós aqui hoje, não é? A ideia é que a gente consiga daqui tirar mais encaminhamentos, criar novas redes, criar novos espaços de formulação que una todos os esforços coletivos que a gente encontra hoje, tanto dentro do Partido dos Trabalhadores como, principalmente, fora do Partido dos Trabalhadores. Mas que a gente consiga tirar encaminhamentos no dia de hoje, que além do dia de debates, também deve ser um dia de debates, que a gente privilegiou promover o encontro de diversas experiências e saberes. Pessoas que estão na academia, mas que fazem a luta política e pessoas que estão na luta política que também têm uma preocupação com o diálogo, com pesquisas, com o diálogo, com o conhecimento que a academia tem produzido. Então, são pessoas que, de fato, estão no movimento social e na academia, mas que essas experiências não param por aí. E foi esse o critério que a gente utilizou para poder fazer o debate do dia de hoje. Legal? Podemos começar, então? Obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo e deixo para vocês duas escolherem aí quem vai começar, Jaqueline. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui reunido com vocês. A ideia desse seminário começou há um tempo já, através da articulação de várias pessoas que queriam que isso acontecesse, que têm interesse de debater os temas do campo da segurança e do direito à segurança e do direito à vida, a partir de uma perspectiva realmente preocupada com a ampliação desses direitos, principalmente para quem não tem hoje a garantia de usufruí-los. Então, são várias pessoas que tiveram envolvidas com isso e, portanto, esse é apenas um momento de um processo que vem se acumulando e que vai continuar acumulando e aglutinando pessoas. Então, é um prazer realmente estar aqui hoje. Eu fiz uma apresentação para fazer um diagnóstico, enfim, da dimensão da tarefa que a gente tem. Nós, hoje, temos discutido a questão da segurança no país através de uma perspectiva muito reativa, de propostas, enfim, de alterações muito pontuais das nossas políticas e da nossa legislação, que acabam realmente não sendo baseadas num diagnóstico sobre os desafios que a gente tem a enfrentar no país e que não são poucos. Os desafios no campo do direito à segurança e, principalmente, do direito mais elementar, que é o direito à vida, são imensos. E nós temos encontrado um espaço de um debate muito pobre a respeito dessas propostas. Agora mesmo a gente tem que se deparar aí com a possível aprovação da PEC 171, da redução da maioridade penal, que é um dos temas que a gente vai discutir hoje e que mostra para nós a pobreza do debate, porque, quer dizer, a ideia é colocar em pauta discussões que têm um caráter muito mais populista, de buscar um suposto apoio de uma suposta maioria e não de realmente fazer um debate desses temas na sociedade brasileira. Bom, enfim, então, onde eu acho que a gente deveria começar a ancorar as nossas discussões é justamente na qualidade da democracia no Brasil. Quer dizer, falar de direito à vida, falar de direito à segurança, de direito a uma vida livre de violência é falar da qualidade da democracia. E o que a gente vê que na nossa experiência de transição democrática e na nossa experiência de consolidação democrática, que já tem praticamente 40 anos, o tema do campo da segurança e da justiça criminal, ele tem muito mais permanências do que mudanças. As mudanças foram pontuais, mas, de fato, a gente não teve uma reforma das instituições policiais, não teve uma reforma da justiça, não teve uma reforma das políticas de prevenção e das políticas de policiamento, como aconteceu em outras áreas, como aconteceu na educação, como aconteceu na saúde, em que a gente tem um norte para a política pública, a gente tem o SUS na saúde, que, enfim, pode ter milhões de problemas, mas sabemos qual é o norte, certo? Isso foi discutido no momento da transição democrática, certo? E se criou um consenso de como deve ser a política de saúde no Brasil. E isso não aconteceu no campo da segurança, isso aconteceu em várias áreas de políticas públicas. Troca o microfone. Troca o microfone. Aconteceu em várias áreas de políticas públicas, mas, nesse campo que a gente está se referenciando, não aconteceu, nós não tivemos uma reforma, certo? E nós sofremos as consequências da incapacidade, portanto, de discutir esses temas e, principalmente, de executar essas políticas públicas de uma forma democrática. Então, as consequências disso, a gente vai dar uma olhada, tem alguns autores que vão falar do processo de ampliação de direitos políticos e sociais que até existiu no Brasil, que até existe no Brasil, mas sem conseguirmos ampliar o direito à vida e o direito a uma vida livre de violência. Então, isso é uma coisa muito importante que afeta, diferentemente, os segmentos sociais. Então, tem uma discussão forte, importante, sobre o que significa a democracia e a dificuldade de consolidar a democracia no Brasil, de universalizar a experiência democrática nos territórios e para as populações em que a gente precisa colocar o tema da segurança nesse debate também. E aquilo que não foi reformado, na verdade, não ficou inerte. Nós temos muitas propostas que foram colocadas ao longo desses últimos 30 anos, principalmente dos anos 90 para cá, e que foram mexendo pontualmente na legislação, certo? Criando uma ambiguidade de rumos. Então, a gente tem legislações que apontam para a descarcerização, como, por exemplo, para o uso de drogas ou como a experiência do ECA. E a gente tem experiências que aprofundam a ideia de que a cadeia é o grande modelo de resposta à violência no Brasil. Então, nós temos uma ambiguidade de estratégias para lidar com o tema e, no fim, a gente avança e recuo o tempo todo. A cada momento e a cada lei, a gente tem discussões. É uma solução, infelizmente, legitimada no nosso país hoje e esse é o desafio que precisa ser enfrentado. Então, nós temos um grave problema com a letalidade policial, mas também com a vitimização policial. É um modelo de segurança pública que aposta no enfrentamento, no confronto entre as forças policiais e aqueles que são reconhecidos como os principais motivadores do crime. Então, existe uma situação que é vivida pelos grupos organizados do crime e pelos grupos de policiais como uma situação de guerra. Então, isso acontece em São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, esse enfrentamento violento onde, evidentemente, morrem muito mais pessoas de um lado do que do outro, mas, quer dizer, também os policiais hoje não estão mais dando conta de levar à frente esse modelo de enfrentamento, porque eles estão correndo risco de vida e as suas famílias também estão tendo um prejuízo muito grande, o que significa que o modelo está errado, certo? Que a aposta no tipo de solução que vem sendo implementada nos principais estados do país é uma aposta que apenas aprofunda esse quadro e não melhora. Quer dizer, imaginar que nós somos um país em que a polícia mata todos os dias seis pessoas, quando a gente diz isso e eu vou fazer palestras fora do Brasil, todo mundo acha que eu estou falando besteira, eles dizem seis ao ano, né, professora? Eu falo, não, seis ao dia. Então, só para a gente ter um parâmetro de comparação, na França, o ano passado, a polícia matou seis pessoas no ano inteiro, certo? No país inteiro. E eles acham isso um absurdo, né? Eles fazem, então, estão fazendo toda uma discussão, né, na França, se comparando, por exemplo, com a Alemanha, né, que mata metade do que eles mataram. Então, a Alemanha matou, a polícia alemã matou três pessoas no ano passado. Então, os franceses têm o dobro, né, da violência policial que existe na Alemanha e eles já estão muito preocupados com isso, né? E aqui, a violência que as forças policiais francesas produzem em um ano, a gente produz em um dia, certo? Tem uma comparação com os Estados Unidos, né, o tanto de pessoas que a polícia brasileira matou em cinco anos, a polícia americana teve que levar 30 anos e lá existe uma população maior do que a nossa, né? E o número de policiais é muito maior também, certo? Aqui, um outro dado que eu trouxe para vocês sobre o perfil das vítimas da letalidade policial por idade e por cor, né? Então, essa violência policial também não está igualmente disseminada pela sociedade, né? O modelo do confronto tem vítimas prioritárias e tem vítimas muito claras. Essas vítimas, esse gráfico está mostrando para nós, que elas são muito jovens, certo? Então, é um modelo que está realmente focalizado não numa perspectiva de resolução do problema, não numa perspectiva de administração do conflito, mas numa perspectiva de eliminação mesmo, né, de pessoas numa fase muito jovem. Então, quando a gente vai ver esse pico aqui do gráfico, né, vamos dizer, aqui é o Everest e aqui é a Concagua, né? O Everest é a curva de pessoas negras que foram mortas pela polícia paulista entre 2009 e 2011, pessoas negras. Então, a gente pode ver que eles morrem numa faixa etária menor, certo? A concentração das mortes acontece em pessoas mais jovens, certo? Entre 16 e 24 anos. É justamente a idade crítica, né, em que nós estamos querendo ainda reduzir as garantias fundamentais. Nós estamos querendo? Não. Nós estamos tendo que lidar com essa proposta, certo? De redução das garantias fundamentais daquelas pessoas que são as principais vítimas, seja dos homicídios, né, disseminados na sociedade brasileira, seja da própria política de atuação institucional, né? Enquanto aqui os brancos também, né, são vítimas de letalidade policial, mas numa proporção menor, certo? E também numa curva que concentra menos na idade jovem, embora também sejam brancos jovens que estejam sendo mortos pela polícia, né? Então, a gente vai ver aqui, é entre 15 anos e 24. Ah, não dá para a gente ver o valor, né? Isso também é um dado que mostra para nós que a letalidade policial se concentra mais sobre a população negra, né? Então, dá 1,4 negros mortos por 100 mil negros no estado de São Paulo e 0,5 brancos mortos por 100 mil brancos. O que significa que a polícia executa três vezes mais pessoas negras do que brancas no estado de São Paulo, né? Então, esse é um dado importante porque, assim, quando a gente compara isso com outros estados, a gente vai ver que quanto maior é a violência policial, quanto mais pessoas são mortas pela polícia por ano, maior vai ser a diferença entre negros e brancos, né? Então, no Rio de Janeiro, essa proporção chega a quatro vezes, certo? E em Minas Gerais, onde houve um programa de redução de letalidade policial, também a desigualdade entre negros e brancos nessa questão é menor, né? Então, quer dizer, quanto mais a polícia mata, mais ela vai focalizar nos jovens e mais ela vai focalizar nos negros, né? O que não significa, o que significa uma questão muito preocupante porque a própria ação institucional, ela está aprofundando a desigualdade do direito à vida e de uma vida livre de violência, certo? Bom, então, se a gente não pensar só na questão da letalidade, só na questão do enfrentamento, se a gente pensar em como é que a justiça criminal tem trabalhado, né? A gente vai observar o encarceramento, né? Então, hoje nós somos um dos países que mais encarcera no mundo, né? Então, o Estado de São Paulo tem a terceira população carcerária do mundo, a Camila vai aprofundar esses dados, eu vou passar muito rapidamente. Tem aquelas comparações com a China, que o pessoal fala, ah, mas a China não divulga os seus dados, então é impossível a gente saber, né? Se nós somos a terceira ou a quarta ou a quinta posição e etc. Bom, então a China pratica uma política de intransparência na política de encarceramento, mas o Estado de São Paulo também pratica a intransparência. Então, o nosso padrão é chinês, certo? É encarcerar muito e ter muita intransparência nessa política, certo? Então, a gente tem muita dificuldade de obter dados, inclusive para compreender o que é que está sendo feito, né? E mesmo sem essa capacidade de análise, né? As propostas que estão em pauta no debate público, elas reforçam o encarceramento, elas pedem mais encarceramento e elas acreditam na solução do encarceramento sem sequer que a gente tenha dados para monitorar o resultado dessas políticas, né? Então, isso é um problema muito sério para o funcionamento da democracia. Como é que a gente vai propor políticas públicas se a gente não sabe o resultado delas, né? Como é que a gente vai avaliar, monitorar, propor, participar, certo? Se a gente não consegue reconhecer, né? Qual é a realidade que está sendo produzida. Então, muito rapidamente, só para dizer para vocês, 49% das pessoas que estão presas no Brasil estão presas por crime patrimonial, certo? 26% estão presas por drogas e só 12% estão presas por homicídio. Então, quando a gente diz que nós temos um país violento e nós temos 50 mil homicídios por ano para enfrentar, né? Não é isso que a cadeia está enfrentando, né? O sistema de justiça criminal não está preocupado com os homicidas. Nós estamos, mas o que eles estão preocupados é com o crime do patrimônio e o crime de drogas. Então, se a gente somar essas duas categorias aí, crime contra o patrimônio e drogas, nós estamos falando da circulação da riqueza, né? A circulação de uma riqueza que circula e não deveria circular, certo? Quer dizer, a apropriação de bens de uma pessoa para outra ou a própria riqueza da droga, o dinheiro da droga, né? Que é a preocupação da justiça criminal. Uma riqueza que circula e que não deveria circular. Então, esta é a grande preocupação do sistema de justiça, né? E é isto que o encarceramento focaliza, certo? A circulação do dinheiro, né? O direito à vida e a uma vida livre de violência não é a preocupação do nosso sistema hoje, né? Então, isso é importante que a gente tenha em mente também na nossa discussão. Por que a gente tem que discutir o encarceramento, né? E por que a gente tem que problematizar essas políticas, né? Não é porque nós queremos impunidade, certo? Não é porque nós somos do lado de passar a mão na cabeça de bandido, certo? É porque nós queremos discutir o que é que está sendo feito, certo? Qual é o resultado desse investimento na construção de cadeias, certo? Desse investimento na direção de uma política pública, né? Que não está servindo para a garantia do direito à vida e está servindo para a garantia, certo? De melhorar ou dificultar a circulação da riqueza, né? Numa atividade econômica como drogas, por exemplo, que poderia nem estar sendo tratada pela justiça criminal, né? A droga poderia estar sendo regulada pelo mercado, por exemplo, né? Pagando impostos, pagando, enfim, direitos trabalhistas, né? Que é o que não existe, certo? Nesse mercado capitalista, internacional, que nós sabemos que é o mercado da droga. Então, eu não vou ficar discutindo o encarceramento, porque a gente está sem tempo e a Camila vai passar para frente, mas é só para mostrar, né? Que a proporção de jovens e de negros nas cadeias é maior do que a proporção de brancos, né? Então, nós temos aí mais ou menos um e meio por... Uma vez e meia mais negros presos do que brancos, né? Então, a gente pensa assim, ah, seria razoável, porque o Brasil é um país onde tem uma maioria negra. Não, nós estamos falando de proporção, né? Se a gente coloca em taxas e a gente divide o tamanho da população branca e o tamanho da população negra, a gente vai verificar que a população negra é uma vez e meia mais representada dentro da população carcerária do que a população branca. Então, existe uma desigualdade, né? A cadeia focaliza muito os crimes da circulação do dinheiro e focaliza uma população jovem e uma população negra, né? Passa para mim, Joaquim, por favor. Então, aqui, os gráficos das taxas de encarceramento, esses são os dados do DPEM, que estão no mapa do encarceramento, que está disponível na internet. Então, a gente vai ver, essas barrinhas azuis são jovens, né? Então, o crescimento do encarceramento é impulsionado pela prisão de pessoas jovens entre 18 e 29 anos, certo? O que significa que aumentar dois anos nessa proporção aqui não vai mudar o quadro da violência no Brasil, porque já é sobre os jovens que essa política está direcionada, né? entre 18 e 29 anos. Isso aqui são todas as outras faixas de idade representadas aqui. Dá para a gente ver que é uma minoria, né? E aqui é cor-raça. Então, essa barrinha laranja são os negros e a barrinha azul são os brancos. Então, também dá para a gente ver que o crescimento do encarceramento no Brasil é impulsionado pela prisão de pessoas negras, muito mais do que pela prisão de pessoas brancas. E o número de presos provisórios, né? Que chega a 40% na média do país, o que significa que, em alguns estados, existem mais presos provisórios do que presos condenados. O preso provisório é aquele que foi preso pela polícia militar na rua, ele foi para a cadeia e ele está aguardando o julgamento, certo? Então, quer dizer, que a nossa capacidade, inclusive, do sistema de justiça julgar isso é muito inferior à capacidade da polícia de prender. Então, quem tem o protagonismo daquilo que acontece no campo de segurança e no campo de justiça criminal hoje é a polícia militar. A polícia militar prende, põe na cadeia, certo? E o sistema de justiça sequer consegue lidar com essa demanda toda que está sendo produzida. Então, significa que são jovens, que são negros, que são pessoas muito jovens, que estão lá sem o julgamento. Então, para cada pessoa que está condenada, tem uma que ainda está aguardando o julgamento. Então, é uma coisa muito grave, realmente uma vulnerabilidade muito grande dessa população que está sendo visada pela política. Então, já falei, a polícia militar tem um protagonismo nessa cena. Hoje, quem tem o protagonismo de tudo o que acontece na segurança pública e na justiça criminal é a polícia militar. E o que eu estou chamando de protagonismo? Quer dizer, quem seleciona a clientela, certo? E quem define quem é que vai ser objeto de punição no Brasil. Então, a polícia militar faz o policiamento ostensivo, certo? Faz as prisões em flagrante, seleciona o seu público. E as outras agências do sistema têm pouca condição até de lidar com a demanda que eles vão produzir. Os juízes não conseguem julgar, a polícia não consegue, a polícia civil não consegue. Não consegue investigar, certo? Todas aquelas condutas que estão sendo apreendidas. Então, o protagonismo está na mão da polícia militar. E a polícia militar executa uma forma de controle do crime, que é o combate ao inimigo, o combate militarizado ao inimigo. Então, dá aqueles números de letalidade que a gente está vendo. Então, mata muito e prende muito. E não está resolvendo o problema da violência, porque nós continuamos tendo uma sociedade onde todo mundo aqui nessa sala já deve ter tido seu celular roubado, seu dinheiro do ônibus roubado, a sua casa invadida. Quer dizer, nós sabemos muito bem que nós não vivemos numa sociedade onde nós tenhamos o direito de segurança garantido. Então, quer dizer, os custos sociais desse investimento são muito altos, certo? Eles deterioram a nossa democracia, deterioram a qualidade do direito à vida, e eles não tornam a nossa vida mais segura. Então, nós temos tido essas reformas incrementais, e o que nós temos proposto como movimentos organizados? A denúncia. Então, nós fazemos a denúncia dessa violência e nós fazemos a denúncia da violência institucional, mas nós temos muito pouca proposta sobre como nós vamos alterar esse quadro. Então, é isso que nos preocupa, é isso que nos move, certo? Nós queremos nos reunir, queremos formar um campo, certo? De saberes diferentes e reunindo pessoas de várias saberes e experiências diferentes para ver se a gente consegue avançar um pouco na formulação de propostas que dêem conta de encarar esse desafio que eu procurei caracterizar muito rapidamente aqui. Então, nós tivemos algumas propostas que foram importantes. A lei de drogas, mas ela teve efeito, um efeito que foi o contrário daquilo que a gente esperava. A lei de drogas aumentou o encarceramento e não reduziu. A lei de penas alternativas, ela também não reduziu o encarceramento. Ela aumentou o número de pessoas que passou a ser monitorada pelo sistema criminal e não reduziu o encarceramento. Então, são propostas pontuais que vão sendo colocadas dentro de um campo que não sofreu reformas estruturais e que essas respostas pontuais acabam tendo um efeito perverso, certo? Exatamente porque as reformas estruturais não foram realizadas e nós temos pouca proposta sobre como isso deveria ser modificado. Então, quando a gente fala de participação social, a participação social que a gente vai ver nos conselhos de segurança, no Conselho Nacional de Segurança Pública, na Conferência Nacional de Segurança Pública, elas são muito ativadas pelos próprios profissionais de segurança. Então, o que a gente vai ver? A maior parte da pauta legislativa hoje, no Congresso Nacional, é de subtração de direitos e é de demandas corporativas. Aumento de salário, mudança de carreira. Tudo bem, é legítimo, só que essa não poderia ser a principal pauta. Ela deveria tramitar ao lado de propostas que realmente queiram modificar o sistema na sua estrutura. E a participação social nessa área, ela é muito reduzida. Quer dizer, nós não conseguimos nem demandar a participação. Quer dizer, onde a gente quer participar? Nós queremos participar na formulação das políticas, no acompanhamento, a gente quer participar da polícia comunitária, nem essa demanda a gente não tem clara. A gente tem uma demanda de participação social, mas nós temos muita dificuldade de localizar a participação aonde, no quê, participação de quem. Então, nós avançamos muito pouco na construção de uma política pública de segurança e de justiça criminal ao modelo das outras políticas. Então, a política de educação tem um modelo de participação, que pode ser bom ou ser ruim, ser criticado e etc., mas tem. Enquanto que na segurança pública o modelo de participação é insuficiente. Isso nós estamos percebendo, ele é insuficiente. E nós não temos boas propostas, nós ainda não conseguimos formular um modelo de participação social que nos permita fazer o debate das reformas necessárias. Então, nós temos algumas propostas, como hoje, por exemplo, a discussão da meta de redução de homicídios, que é uma coisa importantíssima, certo? Mas quem vai controlar a execução dessas metas? Quer dizer, vai ter participação social? Como que nós vamos implementar essa participação social? Isso ainda é um campo em aberto. Então, acho que cabe a gente que começa a tentar se mobilizar para fazer essa participação social, pensar nisso e ter propostas. E que a gente espera que esse dia de hoje e outros eventos como esse possam nos ajudar a ser momentos de encontro para que a gente comece a caminhar em uma direção mais firme, mais pactuada, certo? Entre o campo da esquerda para fornecer propostas nesse campo. Então, muito obrigada e vamos ao debate. Desculpa, eu esqueci de me apresentar. Eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos e lá eu coordeno um grupo de pesquisa e formo pessoas, formo pesquisadores nessa área. Faço pesquisa nesse campo há 20 anos e estou à disposição aí para quem quiser conhecer melhor o trabalho da gente. Obrigada. Muito obrigado, Jaqueline. Eu acho que nós esquecemos de comunicar que nós estamos transmitindo o debate pela TV da Fundação P.C. Abramo. Então, no portal da TV da Fundação P.C. Abramo, www.fpabramo.org.br, vocês podem acompanhar o nosso debate. E o pessoal que está nos assistindo pela internet pode fazer seus comentários, perguntas, encaminhando para o seguinte e-mail, tvteve.org.br. Vou repetir, então. tvteve.org.br. E vocês que estão em casa podem participar aqui conosco também. Não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Nós vamos... A versão mais recente da apresentação. Por sorte pode aparecer. Com sorte, abre ali. Não, 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 não. Então, vamos fazer com o antigo mesmo. Não, não. Vamos fazer. Abriu? Faz com o antigo mesmo, isso. Então, a Vilma, como eu já disse, deve estar no portal da Fundação, para quem quiser acompanhar em casa, essa é a versão mais nova da apresentação. E, depois, quem quiser a versão completa, pode pedir para o e-mail que a Vilma vai anunciar. Oi, bom dia a todos. Sou Vilma, da Fundação Penseu Abramo. Pertenço ao núcleo de estudos e opinião pública. E essa pesquisa foi pensada no decorrer do ano de 2014, tendo em vista essa discussão da segurança pública e da falta de medidas, da percepção de medidas, para poder tornar, trazer alguma mudança a esse quadro que a Jaqueline acabou de demonstrar. Nosso trabalho é de opinião pública. Então, queremos saber como a opinião pública vê a questão da violência e da segurança pública no país. Infelizmente, o que a nossa pesquisa apurou corrobora muito com as atuais políticas praticadas e pensadas. E sugerem poucas alternativas de mudança para esse quadro. No entanto, a gente tem alguns índices que podem ser considerados e que podem ser pensados para que a gente tente mudar essa perspectiva de elaboração de políticas no campo da segurança pública. Bom, o nosso principal objetivo, essa pesquisa foi uma parceria desenvolvida entre a Fundação Penseu Abramo e a Fundação Rosa Luxemburgo, cujo principal objetivo era quantificar a opinião pública brasileira quanto ao tema segurança pública. Paralelamente, nós fizemos também uma pesquisa qualitativa tentando explorar um pouco os porquês desta percepção. Eu trago aqui apenas o recorte quantitativo dessa pesquisa, mas o recorte qualitativo estará à disposição também no nosso site. Como o tempo é curto, a gente tentou priorizar os temas mais pontuais e mais no debate público no momento. Bom, além de delinear o perfil dos respondentes acerca da questão da segurança pública, também queremos em que grau o problema da segurança pública se coloca para a população brasileira hoje, qual é a percepção sobre a criminalidade e sobre a segurança pública e quais as possíveis medidas para a contenção de violência pública, de segurança pública, a população brasileira tem em mente. Tentamos também medir qual a proximidade que as pessoas têm com casos de violência, de criminalidade e delinquência e, quando acontecem, como elas avaliam o sistema que as recebe, as instituições de segurança pública e as forças policiais. Testamos também uma proposta em pauta que foi bastante levada em pauta, sobretudo nas manifestações das jornadas de junho de 2013, que era a questão da desmilitarização da polícia. Testamos, então, essa ideia para ver qual a percepção que a população tem sobre essa demanda dos movimentos sociais e dos movimentos que foram às ruas em 2013 e vamos apresentar aqui rapidamente. A metodologia da pesquisa seguiu os parâmetros do censo de 2010, com relação a sexo, idade, macro-regiões do país, foi uma amostra nacional, feita por meio de 2.400 entrevistas, em 120 municípios do Brasil. Abarcamos também populações residentes nas áreas rurais, que, embora seja um percentual bastante baixo, menos de 12% na população, interessa saber como está a questão da violência nas regiões rurais. A margem de erro para esse estudo de dois pontos percentuais foram entrevistas domiciliares, com cerca de 40 minutos de aplicação e realizadas ao final do ano, de 27 de novembro a 7 de dezembro do ano passado. O processo de elaboração demorou um pouco, a gente queria colher um pouco as opiniões de especialistas sobre o tema e também deixar passar o processo eleitoral que estava debatendo esse tema. Então, após o processo eleitoral, nós fomos a campo para saber qual era a percepção da opinião pública sobre a segurança. Bem, enquanto problemas do Brasil, pode avançar, a violência juntamente com a segurança pública figura entre os primeiros tópicos do ranking. Apenas a saúde desponta como um problema superior ao da violência e da criminalidade. Dentro da violência, assaltos, roubos e furtos predominam, como menções, drogas, 5% de menções, e a violência em geral. Enquanto segurança pública predomina a falta de policiamento ou de rondas policiais, falta de policiais e segurança de um modo geral. Os demais problemas de administração pública, como educação, corrupção, problemas sociais em geral, estão abaixo desses três principais tópicos que seriam segurança, violência, saúde, desculpa, violência e segurança que são na verdade duas faces de uma mesma moeda. As percepções sobre criminalidade, segurança pública e as medidas contra a violência. A percepção que a população brasileira tem é de que nos últimos dois anos a delinquência e a criminalidade aumentou muito, segundo 82% da população, tanto no Brasil quanto mais próximo a si próprio, na sua própria cidade. A situação da segurança pública piorou, está pior para 69% da população e a sua segurança pessoal também é vista como pior por mais da metade da população brasileira. De modo geral, o serviço prestado pela polícia na cidade ou no bairro é visto como pior também por cerca de metade da população brasileira. E o assalto é o crime mais temido. A percepção das pessoas é de que o assalto é o que está mais próximo a elas. Pode virar, Joaquim? Então, o delito que elas mais temem é o medo de assalto. Em segundo lugar, a bala perdida, que aí pode vir tanto do bandido quanto da polícia. Esses dois têm menções no ranking geral superiores a 10%, sendo o assalto 22% e a bala perdida 14%. As principais medidas que as pessoas adotam para se precaver da violência é, sobretudo, evitar sair com dinheiro. 72% citaram essa medida de proteção, evitar sair à noite, aumentar o cuidado ao sair ou entrar em casa, colocar grátis cadeados, trancas nas suas residências ou deixar de circular por alguns lugares ditos perigosos da cidade. Então, a gente percebe que esse problema da segurança pública mexe com a dinâmica da vida social. Ele tira o direito de ir e vir, ele mexe no direito à cidade. As pessoas deixam de sair, de estarem no espaço público por receio da violência. e as medidas que o governo deveria adotar para tentar controlar a violência na percepção da opinião pública são medidas punitivas e restritivas, restritivas de liberdade. Sobretudo, o monitoramento por bracelete ou tornozeleira eletrônica foi, junto com o uso das forças armadas no combate à criminalidade, foram as medidas mais mencionadas como deveriam ser adotadas para a condensão da violência. A prisão perpétua foi citada por 78% da população e a pena de morte tem ali 63% de menções. No entanto, paralelamente, a gente vê alguma luz no fim do túnel. A adoção de penas alternativas para crimes menores teve 79% de aprovação de somatória de favorável, como as pessoas se veem parcialmente a favor ou totalmente a favor a essa medida para conter a violência. Políticas públicas para reinserção dos presos na sociedade, 77% de aprovação e unificação das polícias civil e militar. Essa pergunta foi estimulada. Então, é uma coisa que ainda é meio dúbia na cabeça das pessoas, mas que tem uma certa aprovação. Parece que, ao juntar duas forças policiais, ela ganha maior força e ela pode ter uma ação mais combativa contra a violência. 65% das pessoas entrevistadas são favoráveis a essa medida. A privatização dos presídios teve 59% de aprovação e o direito ao porte de armas, que é uma medida que está sendo descontida no Congresso, 40% de aprovação. Ainda, com relação a como as pessoas sabem o que acontece, como elas se informam acerca da violência, a gente sabe que a cabeça do brasileiro é formada pela TV Globo, pela televisão e, principalmente, pela TV Globo. A quantidade de notícias que a mídia gera, veicula e transmite é muito forte e isso forma a opinião pública, forma essa sensação de insegurança que a sociedade vive. No entanto, a maior parte da população brasileira, 85%, diz que a quantidade de notícias sobre violência veiculadas pelos meios de comunicação está de acordo com a realidade. E, perguntado sobre que fatores geram, podem gerar essa sensação de falta de segurança, os menores de idade que cometem crimes violentos devem ser julgados como adultos, recebe a concordância de 89% da população. A certeza da impunidade é uma das principais razões para o aumento da criminalidade, 86% das pessoas concordam com isso. A educação e formação profissional contribuem mais para diminuir a violência do que ações repressivas. Esse é um ponto positivo da nossa pauta, então acho que a gente deve se apegar a números ou como esse onde 85% tem essa percepção de que não é só a prisão ou as formas punitivas que podem vir a solucionar ou melhorar os problemas de segurança, mas também a educação e a formação profissional. Penas mais rigorosas também, 85% da população está de acordo com esse tipo de medida. Uso de armas de fogo pela população aumenta a violência e 78% concordam com essa frase e isso é um forte argumento para a gente combater aqueles 40% que gostariam de liberar o uso de armas pela população. A proibição de venda de bebidas alcoólicas após a meia-noite é uma medida já adotada e que a população tem a percepção de que alivia a questão da criminalidade. A violência dos criminosos justifica ações mais violentes da polícia, mais da metade da população concorda com isso e legalizar a venda e o uso da maconha reduzirá a criminalidade. Essa é uma afirmação com a qual apenas dois em cada dez entrevistados concordam. Em relação à atual idade penal, 90, 91% da população entrevistada, lógico, todo o questionário estava dirigido a essa questão da segurança, mas o número foi o mais alto que nós obtivemos desde que começamos a medir por volta dos anos 2000. 91% concordam que a atual idade penal deve diminuir para entre 13 e 15 anos, 42% e entre 16 e 17 anos, 41%. Aqui a gente tem o quadro histórico dessa pergunta. A gente vem medindo isso desde os anos 2000. A primeira medida da Fundação Perseu Abramo foi em setembro de 2003, numa pesquisa investigando o racismo. naquela época, 72% era a favor da diminuição da idade penal. Hoje, 10 anos depois, 11 anos depois, a gente tem um aumento de 20% quase. Estamos em 91%. E nos últimos dois anos, que é o tempo que a gente perguntou aos entrevistados, dirigiu a pergunta, a pesquisa da Fundação com relação às classes sociais, uma mudança de classes sociais realizada em agosto de 2012, investigou essa questão e, à época, 78% da população achava que a idade penal deveria ser reduzida. De lá para cá, nesses últimos dois anos, o enredecimento dessa moralidade ou dessa visão mais conservadora em relação à segurança pública aumentou em 13 pontos. Pesquisa do Datafolha mais recente, agora de abril, está dentro da nossa margem de erro com 87%. Então, estão muito próximas dos resultados que nós obtivemos. Como a nossa era dirigida especificamente a esse tema da segurança, eu do Datafolha, não. Há tendência que, estimulados por todo o questionário, essa questão viesse, sobressaísse um pouco. investigamos, então, qual é a proximidade que as pessoas têm com relação às situações de violência e quais as consequências disso. A gente viu que o temor é muito grande. A percepção de que há falta de segurança no Brasil, na cidade, e as pessoas adotam, de certa forma, algumas medidas, é muito alta. Mas, quando a gente chega nos delitos mais frequentes, o número quase casa com o que a Jaqueline apresentou, está mais ou menos dentro da nossa margem de erro. Assassinato é um crime que as pessoas, que 17% da população percebe como mais frequente. Os dados que ela apresentou traziam o homicídio como homicídio, assassinato, com 12% dos presos no sistema carcerário. Assaltos e furtos é visto como o crime mais praticado por 16% da população, latrocínio ou assalto à mão armada por 14% e 13%. Então, todo esse bloco de crimes contra o patrimônio, sendo ditos de diferentes maneiras, porque essa pergunta foi aberta, espontânea, então, às vezes, é dito como assalto, furtos, latrocínio, assalto à mão armada, enfim. Mas, todo esse conjunto que a gente tem aí, não dá para somar porque, às vezes, eles se duplicam, mas deve estar em torno de 30% e poucos na percepção das pessoas de que crimes relacionados a assalto, furto, roubo, latrocínio são os crimes mais cometidos no Brasil. e o tráfico de drogas ficaria numa terceira posição com 8% de menções. A proximidade dos crimes, das situações de violência, diferentemente da percepção do tráfico de drogas, o uso de drogas na rua é a situação mais próxima à violência que as pessoas já viveram. Então, 62%, 63% das pessoas entrevistadas falaram que já viram alguém usando drogas na rua. Alguém sendo agredido, 52%, a polícia prendendo alguém, 51%. Então, embora a gente tenha uma percepção tão negativa das forças policiais, a gente vê, 50%, vê a atuação da polícia de certa forma bastante próximo. 51% já viram a polícia prendendo alguém. É um número bastante expressivo. E 41% já viu alguém sendo assaltado, um número inferior à ação da polícia. E tiroteios, 27%. Avançando, a gente traz aqui um resumo dos índices de pessoas atingidas por atos de violência. A gente fez a pergunta da seguinte maneira, você já foi vítima de alguma dessas situações? E estimulamos essas diversas formas de violência. Ou conhece alguém que já foi vítima de algum desses tipos de violência? 67% da amostra sofreu algum tipo de violência. Sendo 49% crimes contra o patrimônio relacionados a assalto, roubo, ter visto alguém sendo roubado, ter sido furtado em casa ou na rua, enfim. Então, 48% mencionou que foi vítima de crimes contra o patrimônio. 38% mencionaram que foram vítimas de algum crime contra a vida. 18% de se ter algum parente ou amigo assassinado. Esse número é muito semelhante aos 17% da população que vê o assassinato como o crime mais praticado no país. Mas, tem questões como agressão física, ameaça, acidentes de trânsito, amedrontamento ou perseguição que engrossam aquele número para 38%. Então, tem muitas situações de violência, talvez de menor gravidade, mas que elevam esse índice de crimes contra a vida para 38%. A presença de assassinato, o contato com o assassinato é bem inferior, é de 18%. Insultos, humilhação, xigamento, ou seja, crimes contra a honra foi mencionado por 28% da população brasileira. Ele é percebido, a gente já fez diversas pesquisas sobre discriminação e crimes contra a honra e a percepção é bastante baixa de que você está sendo vítima de racismo, de homofobia. Ela acontece, mas nem todo mundo tem essa percepção de que isso é um crime ou uma forma discriminatória de ser tratada. Ainda com relação a situações de violência de que foram vítimas, perguntamos se houve agressão física por parte dos criminosos. Apenas 22,5% dos 63 que sofreram algum tipo de violência disseram que sim. Isso dá mais ou menos cerca de 13% da população que teve contato agressão física. E o uso de armas, houve uso de armas, 49% desses 13% da população, desses 22% que compõem as pessoas que sofreram algum tipo de violência disseram que não houve uso de armas. Foi uma... Está mais no campo do furto, do roubo do que do assalto propriamente dito ou de uma agressão mais próxima. Apenas 33% dos que sofreram algum tipo de violência disseram que sim foram... houve armas de fogo nessa situação, nessa ocorrência. Isso dá em torno de 5% da população brasileira. Houve ferimentos? Perguntamos aos nossos entrevistados. 35% dos que sofreram violência disseram que sim, também algo em torno de 5% da população e metade deles disseram que precisaram de atendimento médico para esse fim. E a procura pela polícia, vemos um índice tão alto de proximidade da violência, mas a procura pela polícia, pouco mais de um terço das pessoas entrevistadas falaram que procuraram a polícia. Seja indo à delegacia, 25% foi à delegacia, 11%, 12% registrou um boletim de ocorrência ou virtualmente ou na própria delegacia e 3,4% procurou algum policial da rua para comunicar a ocorrência da violência. E por que motivos, por quais motivos as pessoas procuraram a polícia? Esses 37% que procurou, que foi vítima e procurou, por que procuraram? Sobretudo para registrar a ocorrência e principalmente ligados a acionar seguro, por essa razão. 31% falou na tentativa de recuperar o bem, 17% queria que o culpado fosse punido e 15% para impedir que acontecesse novamente. Além de 15%, 16% que acredita que é um direito, portanto, por isso, procurou a polícia. Quando? Então, 25% da amostra no total procuraram, tiveram algum contato, alguma busca pela polícia, portanto, poderia avaliar o atendimento recebido por essas instituições. A avaliação é positiva com relação ao atendimento cordial, a boa vontade para resolver o caso e a rapidez e eficiência durante o atendimento. É superior à metade da amostra e tem uma avaliação positiva com relação a esses três quesitos. com relação à rapidez para resolver o caso, 57% disseram que não, não houve rapidez na resolução do caso. 63% falaram que não foram informados, não estiveram informados no decorrer do caso. 60% falam que a polícia demorou para chegar no local. 73% dizem que a polícia não identificou o agressor, portanto não viu o seu caso resolvido. Também a maioria, 65% diz que não recuperou o bem, 69%, 70% diz que não prendeu o assaltante, enfim. Então, há uma certa avaliação positiva com relação à forma de atendimento da polícia, porém, os resultados, em termos de resultados, eles não são favoráveis. Há uma avaliação negativa das instituições policiais e de segurança com relação à resolução dos casos, os problemas e, por isso, boa parte da população brasileira sequer procura a polícia quando é vítima de alguma situação de violência. E por que não procura a polícia? Sobretudo porque não consegue resolver a situação, porque consegue resolver a situação por meios próprios. Entenda-se aí meios próprios o que a gente quiser. Nos grupos, para aprofundar algumas questões, sobretudo nos grupos de comunidades, porque nós fizemos parte dos grupos com a população classe C, digamos assim, nos critérios econômicos de classe C, e parte dos grupos em comunidades. E, muitas vezes, o resolver por conta própria e não procurar a polícia significava justamente procurar a milícia local, o traficante local, o dono da comunidade. Então, os dados da qualitativa seriam muito interessantes também a gente estar analisando numa próxima oportunidade. Com certeza, a gente deve trazer esses dados para que a gente possa ver como é essas diferenças que a Jaqueline apontou, raça e classe, muito perceptíveis nos grupos qualitativos. Nas questões mais gerais, elas ficam mais dispersas, mas, quando a gente aprofunda essas relações nas comunidades, a gente vê como a violência chega muito mais próxima e a quem chega mais próxima essa violência, de quem ela está de fato mais próxima. 22% diz que não acredita na polícia, que a polícia não resolve nada, o número também não procura por essa razão, a credibilidade das instituições, e a gente tem acompanhado pesquisas sobre várias instituições e sente o quanto a credibilidade das instituições estão afetadas. não acredita na recuperação do bem, 14%, e não acredita que o culpado será punido, 12%, e alguns não vão simplesmente por não ter tempo, 10% da população vítima de violência. E o acesso a armas de fogo? As pessoas já viram de perto alguma arma de fogo? Independente de terem ou não sido vítimas da violência, essa pergunta foi feita para a totalidade da amostra. 44% disseram que não, nunca viram de perto uma arma de fogo, mas pouco mais da metade da população brasileira, 56%, já viram de perto alguma arma de fogo. Já segurou uma arma de fogo na mão? Dentre os 55% que já viram arma de fogo, mais da metade, dois terços, praticamente, já seguraram uma arma de fogo na mão. A gente tem e colocaremos no site todos os recortes por raça, cor, por raça, cor, região do país, cidades, natureza do município, faixa etária, onde é possível a gente perceber quais são os segmentos sociais que têm um acesso mais fácil a armas de fogo. E de quem eram essas armas? 42% disseram que pegaram em armas de amigos, 8%, quase 9%, de pai ou da mãe, 6% a 7%, companheiros. Você, pessoalmente, possui ou conhece alguém que possui arma de fogo? 22% da população diz que sim, conhece ou possui arma de fogo. De quem é essa arma? De amigos, 38%, quase 39%, do pai ou mãe, 5%, de vizinhos, também 5%, conhecidos, 5%. Em retorno, qual é a percepção da situação de segurança pública no país? O assassinato é percebido como o crime mais cometido no Brasil. 63% já viu alguém usando drogas nas ruas. 33% já foi assaltado ou roubado. 18% já teve algum parente ou amigo assassinado. 22% dos que sofreram atos de violência foram agredidos fisicamente. 37% dos que sofreram atos de violência procurou a polícia e pouco mais da metade da população já viu de perto uma arma de fogo. Então, esse é um quadro resumo da proximidade de violência que a população brasileira tem sofrido. Fizemos uma rápida avaliação das instituições de segurança pública e forças policiais. A polícia federal é conhecida por 63% da população a polícia civil por 86% e a polícia militar por 98% da população. Conhecem, né? E a avaliação positiva dessas instituições? 71% avalia as forças armadas e a polícia federal positivamente. Já a polícia civil e militar é avaliada positivamente por pouco menos da metade da amostra 47% e 43% e a guarda municipal aí nós estimulamos 42% justiça ou poder judiciário recebe uma avaliação ainda mais baixa 39% e os governos governo estadual 32% agentes penitenciários 30% governo municipal 31% governo federal 33% e o congresso nacional dentre as instituições que medimos foi a instituição que tem a pior avaliação no momento da pesquisa em dezembro de 2014 24% apenas avalia o congresso positivamente e o nível de confiança nessas mesmas instituições as forças armadas e a polícia federal tem um alto nível de confiança acima de 80% polícia civil e militar estão na faixa de 70% 75% a guarda municipal 69% o poder judiciário 67% avançando você vê polícias militares na sua vizinhança ou na proximidade de onde você mora 28% diz que vê com frequência e 58% que vê de vez em quando então a gente percebe que a polícia militar tem uma ação bastante presente na vida da população brasileira porém não tão eficaz como a gente viu na avaliação anterior em termos de resolução dos problemas a presença é constante ela está próxima a população só que a resolução dos casos deixa um pouco a desejar e como é que você vê como é que você avalia essa atuação da polícia militar aqui a gente está falando exclusivamente da polícia militar 74% acha que a polícia militar abusa do uso de força na sua e da sua autoridade 72% acham que fazem vista grossa a desonestidade dos colegas 66% acham que sabem como agir em situação de risco e perigo 64% acham que a polícia militar é preconceituosa quando aborda pessoas nas ruas 57% acham que abordam os suspeitos de forma segura e dentro da lei 46% não estão preparados para usar armas de fogo e também 46% acham que a polícia militar atende as pessoas com cortesia rapidez e segurança mas enfim o abuso da força e da autoridade é a principal percepção sobre a polícia militar a vista grossa para a desonestidade nos grupos quali a gente viu muito forte a questão da corrupção na polícia foi uma questão trazida muito à tona nas discussões em grupo e há o preconceito na abordagem tanto na abordagem não tratam as pessoas da mesma forma enfim ainda um resumo um novo resumo da avaliação da polícia militar e civil aqui a gente tentou comparar as duas polícias para ver qual a percepção que a população tem sobre esses dois essas duas instituições a avaliação da polícia militar quando a apresentação pessoal o modo de falar e abordar é vista como positiva por menos da metade da amostra a proteção do direito das pessoas 35% avalia como positivo presença em locais de alta criminalidade apenas um terço diz que a polícia militar está presente em locais de alta criminalidade muito embora mais de 80% perceba a presença da polícia militar próximo e apenas 27% avalia como ótimo ou bom a rapidez e qualidade do atendimento da polícia militar os números são muito parecidos para a polícia civil mas o trabalho de investigação é o melhor avaliado com 48% de avaliação positiva a apresentação pessoal está na faixa de modo de falar e abordar as pessoas na faixa de 38% de avaliação positiva proteção do direito das pessoas 37% rapidez e qualidade no atendimento 35% e 29% falam na punição de policiais civis por mau comportamento ou corrupção avaliou positivamente a forma como a polícia civil pune o próprio policial por comportamento corrupto a percepção da atuação da polícia militar pouco mais da metade da amostra já viram alguma vez a polícia militar revistando pessoas fazendo a revista de pessoas 37% já viu revista de veículos 30% já viu prisões já presenciou prisões 19% perseguições policiais 12% apreensão de armas ou drogas 11% atuação em crimes que estavam acontecendo e 7% enfrentamento armado entre polícia e tráfico gangues ou facções criminosas no último ano a gente tem aqui a coluna e a média de ter visto revistas de pessoas 3 vezes e revista de veículos também 2.9 quase 3 vezes vividas no contato com a polícia a gente viu que o contato com a polícia é relativamente baixo alô e ser roubado ou revistado sem motivo é a ocorrência então a revista é a ocorrência mais frequente 12% já passou por abordagem ou revista sem motivo pela polícia vou avançar pelo adiantado da hora quais seriam as principais dificuldades do trabalho dos policiais a gente viu uma avaliação bastante crítica e como é que as pessoas da população brasileira pensa que é quais são as dificuldades que o policial tem no seu trabalho baixos salários é a principal opinião a falta de verbas ou equipamentos e armas e a formação e treinamento deficientes além de leis e penas inadequadas então isso tudo supera os 10% de menção sendo os baixos salários a principal percepção da opinião pública sobre o mau desempenho ou a dificuldade que a polícia tem em realizar o seu trabalho e qual é a dificuldade que a população sente em relação ao policial é o número insuficiente de policiais para 15% da população além do abuso da autoridade por parte da polícia da falta de confiança da população nas instituições da corrupção nas polícias todas essas menções acima de 10% principais ações para melhorar vamos então às sugestões o que a gente pode sugerir perante um campo tão difícil a melhoria nos salários dos policiais é o que a população vê como mais a principal ação para melhorar a atuação policial além de equipar melhor a polícia ambos acima de 15% melhorar a formação profissional de modo geral na população a questão do treinamento não foi tão evidenciada mas nos grupos qualitativos foi uma das questões mais tratadas treinamento apoio porque o policial também não tem uma vida fácil e a percepção principalmente dos grupos de comunidade que estão próximos a gente fez com algumas comunidades pacificadas outras não eles percebem uma falta de treinamento incrível no corpo policial destinado principalmente às UPPs no Rio de Janeiro é um dado que não está dentro dessa apresentação mas que está no computo no modo geral e as ações que o governo deveria tomar para enfrentar a violência no país investir na qualificação e condição de trabalho da polícia combater a corrupção e má conduta dos policiais criar políticas de apoio aos jovens evitando o envolvimento com a criminalidade e diminuir a idade penal para que adolescentes recebam as mesmas penas que adultos e é um desejo de 12% no ranking geral das ações previstas que poderia estar adotando para reduzir a criminalidade ainda acho que eu vou pular esses dois slides mas e passar para superlotação do sistema prisional brasileiro perguntamos aos entrevistados por que eles acham pensando de uma forma geral tudo que acontece no país quais as medidas deveriam ser adotadas para evitar a superlotação dos presídios e a agilidade no julgamento e esclarecimento dos crimes e esclarecimento dos crimes e do julgamento dos crimes esclarecidos é a principal causa segundo a opinião pública do superlotamento do sistema prisional o monitoramento eletrônico de presos que já cumpriram parte da pena também é uma outra medida que a população vê como possível para aliviar a superlotação do sistema prisional e o cumprimento de penas alternativas para crimes de menor gravidade também apontado por 38% bom gente só para finalizar só para finalizar é o último slide a gente investigou quais são as mudanças previstas o que a população sugere como possibilidade de mudança no sistema de segurança pública e a unificação das polícias aparece como a principal medida apontada por 32% da população brasileira investigada a desmilitarização que era um tema que nos interessava foi mencionado por 3% apenas dentro do leque de medidas que nós estimulamos perguntamos então diretamente se já se a população brasileira já ouviu falar em desmilitarização da polícia 90% 91% da população nunca ouviu falar em desmilitarização da polícia os 9% que ouviu de alguma maneira falar na desmilitarização acreditam que a desmilitarização seja a unificação das polícias citado por 15% acabar com a polícia militar 11% apenas a polícia civil fazer uso apenas da polícia civil 9% as demais menções tem abaixo de 10% de citações ou seja essa pauta da desmilitarização da polícia ainda é muito precoce para a discussão a população ainda desconhece totalmente essa pauta e portanto há aí um longo trabalho pela frente para ampliar esse debate bom esse é o recorte que nós trouxemos estamos esgotando o tempo e abrindo aí para o debate senhores perguntas ao palestrante algumas questões essa questão da prisão provisória que foi colocada se essa não seria uma das bandeiras interessantes para a gente aprofundar porque eu acho que essa questão da prisão provisória ela poderia unir a gente com outros setores da sociedade porque é aquela coisa assim de olha metade quase dos presos não foram julgados não tem decisão sobre eles então daria para a gente pegar ampliar essa nossa discussão com setores por exemplo do judiciário e com setores também do sistema do trabalhador do sistema prisional porque eu estou colocando isso porque eu também militei no sindicato dos trabalhadores da Unicamp e durante muito tempo eu participava do Iansp da discussão do Iansp e dentro do Iansp a gente já tem lá os trabalhadores do sistema prisional então um dos debates que nós fizemos foi sobre as condições das prisões inclusive do ponto de vista da saúde do trabalhador então eu acho que a gente teria nessa questão do preso provisório não tinha dimensão desse número que é quase 50% seria quem sabe uma das bandeiras que a gente poderia aprofundar com a sociedade para a gente conseguir apoio nessa discussão só muito rapidamente achei excelente a sua colocação acho que deve ser encaminhado como um dos desdobramentos do nosso debate hoje uma discussão mais sofisticada sobre propostas para enfrentar essa questão acho que esse é um dos encaminhamentos que a gente pode tirar do dia de hoje só pra informar aqui que temos mais de 750 pessoas acompanhando a atividade online isso dá um desdobramento de quase mil pessoas acompanhando online a nossa atividade o que é um sucesso o que é um dos caras a gente pode ter um dos encaminhamento e um dos encaminhamento a gente pode mirar